É o Balanço Geral que está de volta na sua TV para atualizar as informações para você nesta tarde de segunda-feira. Muita informação hoje é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue e o Emosc está com uma campanha, o chamado Junho Vermelho. A proposta é incentivar a população a realizar esse gesto tão importante que pode ajudar a salvar vidas. A Patrícia tinha uma vida saudável até ser diagnosticada com leucemia, há dois anos. Faz parte do tratamento da leucemia a transfusão de sangue e plaquetas. Então o meu período todo, além das quimioterapias, era transfusão também. Eu fazia quimioterapia cinco dias, sete dias na semana e isso internado, meu tratamento foi todo internado. E depois eu ficava mais uns 15 dias só no processo de ir recebendo sangue e plaquetas. Foram seis meses fazendo transfusão de sangue praticamente todo dia, até que num determinado momento o estoque disponível no Emosc ficou praticamente zerado. Todo tratamento sempre foi bem tranquilo, assim, quando eu precisava tinha. Aí no mês de dezembro, que foi no meu último ciclo de quimioterapia, terminando o tratamento, o médico chegou meio apavorado e disse que eu estava precisando muito ser transfundida, estava bem embaixo das minhas plaquetas e estava em risco, inclusive risco de vida. Só que o Emosc estava com o banco de sangue zerado no estado inteiro. A cura da Patrícia e de tantas outras pessoas depende desse gesto solidário. Em Santa Catarina é por meio do Emosc que essa corrente do bem acontece, entre quem doa e quem recebe sangue. E por aqui passam várias histórias de quem, de alguma forma, precisou da colaboração de outras pessoas. O Roberto é doador de sangue há 26 anos. Foi a dor da perda do filho, na época com apenas 9 anos de idade, vítima de leucemia, que o fez um grande defensor da doação. Eu tive um filho que teve leucemia. Então, desde a época que ele estava no hospital via de Gusmão, eu comecei a doar sangue e nunca mais quis parar. Aqui na sala do cadastramento, até o processo final, onde é coletado sangue, é bem rápido. Leva menos de uma hora. E uma bolsa coletada pode ajudar até quatro vidas. Uma atitude simples, mas que faz uma grande diferença na vida de quem aguarda pela doação. Do cadastro, o doador passa por uma pequena triagem clínica, onde se avalia as suas condições de saúde. Se tudo estiver dentro do esperado, aí é a hora da coleta do sangue. Todo esse procedimento, o Roberto conhece de cor. Essa é a sua doação de número 88. É sem palavras e só felicidade. Eu sou feliz em doar sangue. Junho é o mês dedicado à conscientização pela doação de sangue. O mês foi escolhido pelo Ministério da Saúde, porque é o período em que normalmente o estoque dos bancos de sangue estão mais baixos. Estamos no junho vermelho, né? Que é um mês inteiro dedicado para a conscientização da importância da doação de sangue. Todos os tipos de sangue são bem-vindos, porém, os do tipo O e A é o que mais a gente está precisando no momento, é o que o nosso estoque tem mais carência. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem ter autorização dos pais ou responsável legal. Também é preciso estar em boas condições de saúde e pesar mais que 50 quilos. Mulheres podem doar até três vezes ao ano, respeitando intervalos de pelo menos 90 dias. E homens podem doar até quatro vezes no período, com pelo menos 60 dias, entre uma doação e outra. Convido a todos, né? Que quem tem boa saúde, que tire um tempinho e venha até o Emosc. Lembra da Patrícia que falamos lá no início da reportagem? Ela conseguiu a cura do câncer. Mas sozinha, ela jamais teria conseguido. Então, ali, eles abraçaram a causa e foi uma campanha linda, assim. Às 10 horas da manhã, eu lancei a primeira mensagem em grupo de WhatsApp. Às 3 horas da tarde, eu fiquei sabendo que o Emosc estava lotado de pessoas para doação. E isso se estendeu pelo resto do mês, que isso foi início de dezembro. Então, foi muito bonito. Eu me emocionei várias vezes. Histórias emocionantes de quem doou e de quem precisou da doação. Solidariedade que pulsa nas veias em forma de amor. Eu, como uma receptora de sangue, que já fui, tenho sangue de muita gente na minha veia. Eu apelo realmente para o mundo todo, para quem escuta, que vá doar. Se tem a possibilidade de doar, vá doar. Porque não ajuda uma vida, ajuda milhares de vidas. Uma doação de sangue ajuda quatro pessoas. Então, de um em um, isso vai se somando em centenas e milhares. Então, quanto mais pessoas doarem, menos pessoas podem morrer por falta de sangue e falta de plaqueta. É um gesto bonito, né? Convenhamos. A doação de sangue é um gesto muito bonito e tão simples de ser adotado, né? Me orgulho muito disso por muito tempo. Agora, eu estava comentando aqui com o pessoal do estúdio. A última vez que eu... Essa questão de pandemia meio que tira a gente do... Ah, perde tempo do calendário. Pô, quanto tempo faz? Faça essa reflexão. Vá lá, faça a doação de sangue. É muito importante.